Gente, uma coisa importante que aconteceu para o governo, uma vitória para o governo essa semana, foi que a reforma da Previdência avançou, saiu da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Foi aprovada por 48 votos, ou seja, a maioria dos deputados entendeu ali que essa proposta de mudança na regra da Previdência é constitucional, ela não fere a Constituição. A Comissão de Constituição e Justiça é para isso. Qualquer projeto de lei passa primeiro na Comissão de Constituição e Justiça para falar, é legal? Fere a Constituição? Não, não fere a Constituição. Então, ok, agora foi para onde? Para a Comissão Especial, que faz o quê? Aí ela vai analisar ponto por ponto. Ah, mas o presidente quer que a pessoa só se aposente aos 65 anos. Queremos isso ou não queremos isso? Agora que começa a discussão do mérito. Para isso vão ser 40 sessões nessa Comissão Especial e depois das 40 sessões, se for aprovado, vai para o plenário da Câmara dos Deputados, onde também tem que ser aprovado por 3 quintos, se eu não me engano, 3 quintos. São 308 votos, duas vezes, porque é uma mudança constitucional. Então a coisa não é, para você ver, para mudar a Constituição, dá trabalho. Hoje foi formada a Comissão. Isso, isso mesmo. Será que a gente sabe quem são? São. O presidente é do PR e o relator é do PSDB. Eu não peguei os nomes aqui dos deputados, mas enfim. A presidência da Comissão ficou para o PR e a relatoria, quem vai dizer e organizar todo esse trabalho, coitado, é o relator do PSDB. Mas Lu, o que você acha da Previdência? Você acha que ela é boa para nós? Eu não sei, eu não tenho opinião formada. A gente vê que tem muita gente que... O que eu sei é o seguinte, a reforma é necessária? A reforma é necessária. Mas a que está lá? A que está lá? Essa é a questão. Será que esta é, de fato, a melhor reforma para a maior parte da população? Será que nós estamos, de fato, cortando os privilégios que existem? De certas categorias? Será que nós estamos preservando o privilégio que algumas outras categorias têm que ter? Porque trabalham em condições diferentes das de todo mundo? Como, por exemplo, o trabalhador rural é uma situação diferente? Ou um funcionário de segurança pública que está o dia inteiro ali expondo a vida dele? Quem trabalha dentro de uma câmara fria? Como é que é? Isso. E uma série de outras questões que têm que ser observadas. Então, não é assim, precisamos aprovar a reforma, porque senão o país vai quebrar a prova de qualquer jeito. Não é bem assim. E agora, como se tivesse uma urgência, né? Não, e há urgência. Não, não, mas agora. Já vem há um tempão a necessidade. Não, agora o que estão falando é o seguinte, parece que se você é contra qualquer ponto da reforma, você é contra o Brasil, você não quer... Não, não é bem assim. Claro que não. E será que os privilégios vão continuar só para algum tipo de classe, de categoria? E os privilégios, professores têm privilégios, alguns são justificáveis, outros não mais. Os próprios parlamentares... Como é que fica? Funcionários públicos, outros também que às vezes têm uma categoria diferente, o teto da aposentadoria, o nosso é de 5 mil reais, o de um parlamentar é de 30 mil reais, quer dizer, não pode. Como é que vai ter o equilíbrio em tudo isso, né? Então, tudo isso vai começar a ser discutido agora, mas foi uma vitória para o governo, pelo menos a coisa foi adiante, já tem gente da oposição querendo melar, querendo discutir a história, porque o governo não tinha dado, divulgado uns documentos para provar com base em que eles fizeram essa proposta, né? Com base em que situação que esses documentos mostram que eles fizeram a proposta. Então, a oposição já entrou na justiça e tal, mas acho que isso aí não vai dar em nada, é realmente mais para protelar. E é um assunto que não pode ser protelado, eu acho que tem que ser encarado de frente, uma mudança precisa ser feita, a nossa sociedade mudou, a gente sabe que a gente tem muito mais gente mais velha do que jovens, inverteu a coisa, isso é fato, isso são números, então a gente precisa sentar e conversar. Então, também essa coisa de ficar postergando também não é legal. Não, não, de jeito nenhum. Agora, o que está rolando, também rolou ontem em Brasília, que o governo estaria trocando apoio à reforma por dar autorização para parlamentares de emendas, porque o parlamentar, o deputado, ele fala, olha, eu quero uma emenda aí para dar dinheiro lá para a minha cidade, está precisando reformar as escolas, uma série de coisas, né? Cada deputado tem lá as suas emendas, para melhorar o seu reduto, é para isso que ele está lá, ele foi eleito, vamos dizer, do Espírito Santo, olha, o Espírito Santo a gente precisa construir uma ponte aqui não sei onde, precisa melhorar o asfalto da BR, não sei das contas que está péssimo, o deputado vai lá pedir dinheiro para o presidente. E isso é super legítimo, é assim que funciona, né? Por isso que existem representantes locais. Parece que estava rolando um zoom, 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 negado pelo governo, obviamente, é que o governo estaria dando para esses deputados uma verba de 40 milhões de reais para eles usarem nas suas emendas em troca da aprovação da reforma da Previdência, que seria nada mais do que um mensalão, como fazia o PT, né? Só que o mensalão era todo mês, depositava lá um dinheiro para o pessoal, ia até favorecendo emendas, era exatamente a mesma coisa, para eles aprovarem o que o governo Lula queria, né? O que é crime, obviamente, não é legal, você fazer esse troca-troca. O que é crime, obviamente, não é legal, você fazer esse troca-troca.